Em qual setor o senhor pretende focar o seu trabalho como deputado federal? São muitos os temas de importância para a Baixada Santista nesse momento. Acho que aquele que é sempre mais preocupante, as questões são mais urgentes, é a saúde. Nós temos uma estrutura regional de saúde que não atende a necessidade da população. Nós temos sobrecarga muito clara e muito séria aqui em Santos, especialmente na Santa Casa de Misericórdia de Santos. Então, o trabalho voltado para a área de saúde, eu acho que é aquele que pode dar o melhor resultado. E é aquele que é de maior interesse, isso se percebeu durante a campanha eleitoral, pela maioria da população da Baixada Santista. Agora, há temas também relacionados à infraestrutura que são vitais. Acho que a mobilidade urbana, hoje a Baixada cresce para as pontas. É importante e é saudável que isso ocorra. Na medida em que a população de Praia Grande cresce, de Bertioga cresce, Guarujá, enfim, a gente acaba tendo uma necessidade cada vez maior de dotar a infraestrutura de transporte da Baixada Santista de mais recursos. Eu sempre trabalhei muito, apoiei, lutei e hoje é uma realidade a implantação do VLT. A primeira grande transformação e revolução da mobilidade urbana da Baixada será através do VLT. Nós estaremos ligando Santos a São Vicente. São as duas cidades que têm o maior número de deslocamentos diários para trabalho, para estudos, enfim, e para residência. E começamos por aí, mas é importante estender o VLT, o transporte elétrico, sobre trilhos, numa condição de conforto e velocidade e eficiência, para toda a Baixada Santista. Somos uma região bem estreita, comprimida, exprimida entre a serra e o mar. Então, os deslocamentos são, de fato, sempre no mesmo sentido, do norte para o sul do litoral aqui da Baixada. Então, o sistema sobre trilhos, chegando a Peruíbe e chegando também a Bertioga, será uma grande revolução urbanística e econômica para a Baixada. Esse é um tema também da maior relevância. E a habitação, assim, para finalizar esses grandes temas, porque nós temos uma população, um porcentual da população muito alto ainda, morando em palafitas ou em favelas, sem a mínima condição de infraestrutura. Então, trazer para a Baixada bons projetos, como o Santos Novos Tempos, de transformação dessas regiões urbanas, com mais qualidade, com infraestrutura de drenagem, de saneamento, de rede elétrica e unidades habitacionais que são seguras e dignas, também é uma coisa fundamental para a Baixada. E eu pretendo atuar fortemente também nessa matéria. Legenda Adriana Zanotto